Olá, pessoal, tudo bem? Eu trago mais um Destaques da Semana. Confira um balanço das últimas notícias do Senado Federal. A reforma da Previdência começou a tramitar oficialmente na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Os senadores aprovaram requerimentos para realizar audiências públicas sobre o tema a partir da próxima segunda-feira. Teremos uma semana inteira de debates e você pode conferir tudo aqui no nosso canal. A Comissão de Infraestrutura começou a debater um projeto que permite aos consumidores escolherem de onde farão a compra da energia elétrica. Isso acabaria com a obrigatoriedade da compra através de concessionárias, como acontece atualmente. Para os favoráveis à proposição, a mudança será positiva para a economia do país. Senadores reivindicaram a votação aberta para indicação de embaixadores. O senador Lazier Martins apresentou requerimento pedindo que o projeto que prevê a votação aberta seja pautado com urgência pelo plenário. O pedido já tem apoio de 43 senadores. Outra proposta que prevê a votação aberta, só que para as eleições das mesas no Congresso, aguarda a análise do plenário. Você pode acompanhar todos os debates da reforma da Previdência aqui no nosso canal. Até a próxima semana!